Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o correto seria você primeiro aprender a se amar a si mesmo, para depois então amar o próximo. Bem, eu temo que você deve ter sido contaminado com uma bobagem que costuma ser dita por palestrantes motivacionais e até por pregadores que alegam que primeiro você deve se amar a si mesmo, para depois amar o seu próximo. Isso tem tudo a ver com a filosofia moderna e cada vez mais egoísta do primeiro eu. Ora, se eu achar que primeiro eu devo amar a mim mesmo, eu irei encontrar aí uma desculpa para nunca amar o meu próximo, porque eu estarei sempre achando que ia falta ainda um pouquinho de amor para comigo. Isso é como uma insatisfação que leva à avareza, que é o amor ao dinheiro e à prosperidade. Quando perguntaram ao bilionário ou trilionário John Rockefeller quanto dinheiro seria suficiente para ele, a sua resposta foi, só mais um pouquinho. Não é de surpreender que esse homem também tenha dito que a melhor maneira de se ganhar dinheiro é comprando ações quando o sangue corre pelas ruas. Alguns palestrantes motivacionais e pregadores ensinam essa bobagem de se ocupar com o amor ao próprio bigo antes de amar o próximo, partindo de uma interpretação míope do seguinte versículo Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31 usa essa passagem. Para entender esse versículo é preciso ler outros que falam do amor e também entender que neste ponto ali, Jesus estava lidando com o judeu dentro dos parâmetros que a lei havia estabelecido. E a lei mosaica lidava com o homem na carne, feito para este mundo e com esperança de continuar neste mundo. No entanto, a revelação de Deus ainda não estava completa. E uma nova criação introduziria um homem que é feito para o céu. Esse novo homem continua a viver momentaneamente em um corpo de carne, do qual deve cuidar, cuidar bem. E em Efésios nós entendemos que esse cuidado com a própria pessoa deve ser estendido aos outros. Efésios dá uma pista do tipo de amor que agora nós devemos exercer. Ainda que ele leve em consideração o cuidado para consigo mesmo, como referência, trata-se de um amor muito mais elevado que só pode vir do alto. É o amor de Cristo, que esteve disposto a abrir mão de si mesmo em nosso favor. Veja a passagem. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, de 1 a 2 e também versículo 25. Agora veja que interessante a reversão que o Espírito Santo revela quando comparamos o que a lei dizia no Antigo Testamento com aquilo que o Espírito diz a um marido. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Percebe? Reverteu a coisa aqui. Efésios 5, 28. É amando primeiro o próximo, nesse caso aqui a própria esposa, que você estará amando a si mesmo e não o contrário. Portanto, pare de olhar para o próprio umbigo. Ergue os olhos para ver quantos estão necessitados de amor ao seu redor. Quando você diz que não consegue amar a si mesmo, a verdade é que você se ama sim, até demais. Você se ama tanto que não para de se preocupar em saber se é capaz de amar a si mesmo. Mas esse é um amor egoísta, que não tem nada a ver com o amor de Cristo por nós. O que caracteriza o verdadeiro amor? A Bíblia diz. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Na sua pergunta, você mesmo matou a charada quando escreveu. Gostaria de saber como ter mais amor de Deus pelos nossos irmãos em Cristo e consequentemente pelo próximo. É por aí mesmo. É com o amor de Deus que você ama, não com o seu amor próprio. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4, de 7 a 11.